Existe um sentimento que é extremamente danoso quando você quer fazer pedidos ao universo e atrair coisas boas usando a lei da atração. Essa emoção é muito perigosa porque ela bloqueia tudo na sua vida. Em vez de atrair coisas boas, você atrai coisas ruins. Por isso é super importante aprender a limpar esse sentimento. Eu sou Cíntia Brunelli e eu vou te revelar qual é essa emoção e o que você deve fazer a respeito. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí para transformar sua vida. Sem enrolação, vamos logo falar sobre esse sentimento. A emoção que mais bloqueia a sua vida é o medo. No fundo, todo ser humano é motivado a agir com base no amor ou no medo. As duas principais motivações para agir são amor ou medo. E o medo nada mais é do que a ausência de conhecimento. É a ignorância de um assunto. Você não sabe o que fazer e aí devido à ignorância você sente medo. E todos os males do mundo são causados pela ignorância. Você precisa dissipar as trevas da ignorância. Quando você sai da ignorância, você perde o medo das coisas. Porque você entende como as coisas funcionam e o que deve ser feito. E você entende que o universo é abundante em possibilidades. Lembra daquela história da galinha dos ovos de ouro? É como se o universo fosse a galinha. Você não precisa ter medo de perder os ovos de ouro porque você tem a galinha. Não é preciso ter medo. Você precisa fazer uma autoanálise para descobrir do que você tem medo. Você tem medo de quê? E por quê? O medo nos coloca numa caixa que seria um lugar seguro. Quando alguém diz que está na zona de conforto, perceba que isso muitas vezes é simplesmente pelo medo de tentar algo diferente. Algo que a não está acostumada. Por medo de falhar. O motivo mais comum pelo qual você fica muito tempo estagnado numa situação mais ou menos é o medo de falhar. Que se disfarça de conforto. Você diz que está confortável na sua situação. Sendo que no fundo você tem medo de fazer algo diferente. Por medo que as coisas deem errado. Perceba também que boa parte das vezes que você diz, não posso fazer isso. O que você quer dizer é, não quero porque eu tenho medo. Medo de fazer ou medo de falhar. Por exemplo, eu não posso falar em público. Eu não tenho capacidade, eu não tenho o que dizer e ninguém vai querer me ouvir. Perceba que isso parece uma apatia. Mas na verdade isso está mascarando o medo. A pessoa tem medo de falar em público. Ao admitir que você está com medo, é possível começar a ter clareza da situação. Ou seja, não significa que você não pode falar em público. E sim que você está com medo. Depois disso, nós podemos sentir raiva do nosso medo. O que nos leva a decisão de fazer uma aula de oratória. Ao admitir o seu sentimento, fica mais fácil encontrar uma solução. Peça ao Criador para ele te mostrar a verdade. Se a sua vida não está como você quer, é porque existe algo que você não sabe. E isso está te trazendo resultados indesejados. Você pode ter uma vida sem medo. Perceba que algumas religiões usam o medo para manter consciências no lugar. Por exemplo, se você matar alguém, você vai para o inferno. Isso acontece porque algumas pessoas não sabem pensar sozinhas naquilo que é o melhor. Então elas precisam da religião para lhes dizer isso. É como a mãe que diz para o filho. Se você ficar na rua até tarde, o homem do saco vai te levar. A falta de maturidade faz com que eles precisem que alguém diga o que eles devem fazer com base no medo. Mas a verdade é que você não precisa ter medo de nada. Aquele papo que o medo é uma coisa boa para te impedir de fazer besteira. É conversa para pessoas que ainda estão no nível de maturidade do bebê. Quando você entende sobre as leis do universo, você entende que não há nada a temer. Lá no treinamento Mestres do Universo, eu falo muito mais sobre isso. O link está na descrição do vídeo. O medo é simplesmente a falta de conhecimento. Medo é ignorância sobre algo. O que você precisa é se esclarecer sobre as coisas. Nós projetamos no mundo os nossos medos. Nós dizemos que os nossos inimigos dão medo. Nós culpamos pessoas, lugares, grupos, instituições. Hoje as pessoas dizem que nós estamos mais estressados do que nunca. Mas a culpa não é dos eventos externos. Eles são apenas projeções dos nossos medos internos. Nós temos sentimentos reprimidos que vêm à tona diante de situações. Nós nos concentramos naquilo que nós reprimimos. Quanto mais medo interno nós temos, mais nós achamos o mundo um lugar ameaçador. Quem não conhece as leis do universo fica botando a culpa nos pais, no governo, na sociedade. Isso é consciência de bebezinho chorão. Quem sente raiva vê o mundo como um lugar de frustração. Mas o que causa estresse não é o estímulo externo, e sim é o nosso grau de reatividade. Como nós estamos com raiva, os eventos nos deixam com raiva. Mas isso só acontece porque a raiva já está ali. As emoções reprimidas influenciam os eventos da vida. Ficar com raiva atrai pensamentos de raiva, que atrai situações que provocam raiva. Porque semelhante atrai semelhante. A saída para isso é liberar os sentimentos negativos. Você vai desapegar dos sentimentos negativos. Vai desapegar do medo, da raiva, da tristeza, da apatia. Quem libera a negatividade é cercado por amor. E aí vive o amor na sua vida. É o mesmo raciocínio de os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. Pessoas com consciência apática atraem pobreza. E pessoas com consciência de prosperidade atraem abundância. Todos os sentimentos negativos estão associados ao medo básico, que é relacionado à sobrevivência. Todos os sentimentos são programas de sobrevivência, que a mente considera necessários. A técnica de desapego desfaz os programas. E aí o motivo verdadeiro para os sentimentos torna-se aparente. Geralmente as pessoas sentem emoções. E aí justificam as suas decisões pela razão. Só que muitas vezes a emoção é reprimida. Então o sujeito não está ciente do motivo verdadeiro das suas próprias decisões. Ele não sabe por que está fazendo aquilo que está fazendo. Uma maneira de você se tornar consciente da emoção por trás de cada atividade é se perguntar por quê. Após cada resposta, pergunte novamente. Por quê? Vou dar um exemplo. Imagine que você queira comprar uma BMW. Aí você se pergunta. Por quê? Ah, é porque a BMW é um sinal de sucesso. Mas por que eu quero sucesso? Ah, eu quero sucesso para ter respeito e aprovação dos outros. Mas por que eu quero respeito e aprovação? Ah, para ter um acréscimo de autoestima, uma sensação de segurança. E por que eu quero autoestima e segurança? Ah, para me sentir realizado. Moral da história. Por trás da vontade de ter uma BMW, existem sentimentos de falta de autoestima, sensação de insegurança e pouca realização. Mas aí eu te pergunto. Será que é preciso ter uma BMW para suprir esses sentimentos? E será que ao conquistar a BMW, esses sentimentos serão realmente supridos? Ou depois você vai pensar. Ah, uma BMW não é um carro tão bom assim. Agora eu quero uma Lamborghini. Porque no fundo o que importa é o sentimento. Se você não limpar os sentimentos, você pode ter milhões de reais na conta. E mesmo assim vai se sentir insuficiente. Ao limpar os sentimentos, você também perde o medo da vida. O medo da vida é o medo das emoções. Nós não temos medo dos fatos, mas do que os fatos nos fazem sentir. Quando nós controlamos os sentimentos, o medo da vida diminui. Nós nos sentimos mais confiantes e dispostos a correr riscos. Porque sentimos que podemos controlar as consequências emocionais. Sejam elas quais forem. Por exemplo, imagine que um homem estava indo viajar para encontrar a sua namorada. Em outro país, quando um dia antes da viagem, ele percebe que perdeu seu passaporte. Ele não consegue encontrar seu passaporte em lugar nenhum. E aí ele começa a se sentir com raiva. E também culpado por ter perdido um documento tão importante. Então ele se pergunta, do que é que eu estou com medo? E aí ele percebe que ele está sofrendo porque ele tem medo que a sua namorada termine o relacionamento por ele não conseguir viajar. Depois disso ele conclui que se a sua namorada não puder compreender a situação, então talvez esse namoro não valha muito a pena. E aí ele consegue soltar o medo e ele se sente em paz. E depois disso, mais tranquilo, ele se lembra de onde guardou o passaporte. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu me liberto do medo. Eu me liberto do medo. Eu vou voltar aqui no canal e mais vídeos sobre esse assunto. Então inscreva-se porque senão o YouTube não te avisa quando tem vídeo novo. Eu recomendo também que você assista aos vídeos recentes que foram publicados aqui. Tem muito vídeo para te ajudar a dar saltos na sua vida. Faça a Maratona Cintiaflix aqui no canal. Vou deixar indicação de playlist para você clicar e maratonar. Até!